Amor Sincero Não é fácil encontrar O que o amor não falha Só a junta não espalha Brilha no ar Qualquer pessoa Vive em busca de um amor Verdadeiro e correto Que esteja sempre perto Demostrando que é valor Sentimento vai e volta Buscando em vão Pelas ruas da cidade Só frustração Porque amor de verdade Só em Deus A gente vê O amor de Deus entende Os corações Alivia e repreende As ilusões Tem remédio e alegria E perdão Pra oferecer Chama, chama, chama de amor Que te aquece Onde for Só em Deus Você tem Brilho que rebrilha no olhar Que te faz caminhar Só em Deus e mais ninguém Luz que ilumina Luz que ilumina e reduz Só se encontra em Jesus A essência do amor Se você quiser nova vida Aceite hoje ainda Jesus Salvador Sentimento vai e volta Buscando em vão Pelas ruas da cidade Só frustração Porque amor de verdade Só em Deus A gente vê O amor de Deus entende Os corações Alivia e repreende As ilusões Tem remédio e alegria E perdão Pra oferecer Chama, chama, chama de amor Que te aquece Onde for Só em Deus Você tem Brilho que rebrilha no olhar Que te faz caminhar Só em Deus Só em Deus e mais ninguém Luz que ilumina e reduz Só se encontra em Jesus A essência do amor Se você quiser nova vida Aceite hoje ainda A Jesus Salvador A Jesus Salvador A Jesus Salvador A Jesus Salvador Tchau, 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 tchau Amém Quando te vi, o amor bateu na porta do peito Eu não sabia amar desse jeito Agora sei que foi Jesus que preparou você pra mim Alguém pensou que poderia ser coincidência Mas sei que foi Deus quem fez providência Me deu você e não dobrou nada, nada Não, não posso ficar sem você Presente a gente não joga fora Foi Deus quem te mandou bem na hora Prometo te amar e junto sempre estar até o fim Não, não posso ficar sem você Presente a gente não joga fora Foi Deus quem te mandou bem na hora Foi Deus quem fez você pra mim Quando os problemas chegarem A maturidade virá também Sei não será fácil, mas vamos em frente O amor juntos vencer Pois Deus nunca falhou Com a gente Cabe a mim Fazer você feliz toda a vida Prometo te amar, ó querida O amor que nos conduz É chama que vê luz É Jesus É Jesus Não, não posso ficar sem você Presente a gente não joga fora Foi Deus quem te mandou bem na hora Foi Deus quem te mandou bem na hora Foi Deus quem te mandou bem na hora Pra mim Pra mim Foi Deus quem fez você pra mim Pra mim Foi Deus quem fez você pra mim Por amor eu vim aqui Pra te pedir perdão Estou falando com a alma e o coração Estou disposto a deixar tudo Pra recomeçar Deus nos uniu e o mal não vai Nos separar Indiferenças todo ser humano tem Mas com amor a gente pode se dar bem E perdoar é uma qualidade do amor Se tu me amas me perdoe por favor O amor ensina a perdoe por favor O amor ensina a perdoar e apaga a cicatriz O amor ensina a gente ser feliz Eu te amo e pra sempre Quero te amar E os erros do passado apagar Sei que eu errei Mais atrás E quero o seu perdão Em nome de Jesus Sei que eu errei Mais atrás Voltei E quero o seu perdão Em nome de Jesus Indiferenças todo ser humano tem Mas com amor Mas com amor a gente pode se dar bem E perdoar é uma qualidade do amor Se tu me amas me perdoe por favor O amor ensina a perdoe por favor O amor ensina a perdoar e apaga a cicatriz O amor ensina a gente ser feliz Eu te amo e pra sempre Quero te amar E os erros do passado apagar Sei que eu errei Mas atrás voltei E quero o seu perdão Em nome de Jesus Sei que eu errei Mas atrás voltei E quero o seu perdão Em nome de Jesus Mas amor ensina a paja Em nome de Jesus Em nome de Jesus Logo feliz Vlad feliz Vlad feliz Drag feliz Lá feliz, lá feliz Se Deus é no lar, tudo, tudo vai bem Não há lugar pra contenda, não No coração de ninguém É recheado de amor Um rio que jamais secou Assim é o viver Da família que pertence ao Senhor É feliz o lar Onde Deus está Sempre está no prazer Cheio de razões pra viver É feliz o lar Onde Deus está Sempre está no prazer Cheio de razões pra viver Oh, com Jesus o lar é cheio de amor Oh, com Jesus o lar é cheio de amor Lá feliz Lá feliz É recheado de amor Um rio que jamais secou Um rio que jamais secou É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Onde Deus está Sempre está no prazer Sempre está no prazer Oh, com Jesus o lar Oh, com Jesus o lar é cheio de amor Oh, com Jesus o lar é cheio de amor O lar é cheio de amor O lar é cheio de amor Lá, 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 lá. Deus criou com tanto zelo homem e mulher E fez brotar nos corações amor bonito E como Deus é infinito o amor precisa ser E é com esse amor que eu quero amar você Nosso amor não é um raio, não é chuva de verão É alimento que sustenta o coração Com você eu vi que a vida pode ser feliz aqui Você é a parte que faltava em mim Por isso eu te amo, te amo, te amo, te amo Vou nadar nos braços da felicidade com você Por isso eu te amo, te amo, te amo, te amo Deus te posta o meu caminho pra alegrar o meu viver Nunca vi amor tão puro como vejo em seu olhar Cada dia isto só me faz te amar Deus olhou nossa união, com carinho aprovou E bondosamente nos abençoou Nosso amor não é um raio, não é chuva de verão É alimento que sustenta o coração Com você eu vi que a vida pode ser feliz aqui Você é a parte que faltava em mim Por isso eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, vou nadar nos braços da felicidade com você Por isso eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Deus te pôs no meu caminho pra alegrar o meu viver Nunca vi amor tão puro como vejo em seu olhar Cada dia isto só me faz te amar Deus olhou nossa união, com carinho aprovou E bondosamente nos abençoou E bondosamente nos abençoou E bondosamente nos abençoou E bondosamente nos abençoou Se inscreva no canal Não foi o toque do vento Nem o relógio do tempo Quem trouxe você pra mim, eu sei Foi Deus, meu Senhor e Rei Foi quem criou céu e mar Que fez a gente se encontrar Eu orei, Ele ouviu Logo você surgiu Pois só Deus faz o amor reinar Ele me fez pra alguém E esse alguém na verdade é você E jamais esse amor vai morrer Nossas vidas Ele abençoou O sentimento entre nós Não é chuva que vai com o tempo Não é folhas que vagam no tempo É por isso que eu posso dizer Amor, eu amo você Foi quem criou céu e mar Que fez a gente se encontrar Eu orei, Ele ouviu Logo você surgiu Pois só Deus faz o amor reinar Ele me fez pra alguém E esse alguém na verdade é você E jamais esse amor E jamais esse amor vai morrer Esse amor Amor, eu amo você 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 Oh, que alegria Tudo está perfeito A igreja está bonita Como a noite de lua Vejo os convidados Vejo os convidados Entrando alegremente Vejo pela fé Anjos com arpas a tocar Vejo em cada rosto O gosto da esperança Vejo as alianças reluzentes Deus está presente A brilhar Deus está presente Abençoando esse dia Mais uma família Mais uma família Está nascendo Um novo lar Vejo de branco A doido 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 Vejo de branco Vejo em cada rosto Vejo em cada rosto O gosto da esperança Vejo em cada rosto Vejo as alianças Reluzentes A brilhar Deus está presente Te abençoando esse dia Mais uma família Está nascendo um novo lar Vejo de branco A noiva entrar na igreja Quem sabe ela esteja De coração a palpitar Vejo o noivo E da noiva receber E eu também posso dizer Que pra sempre vão se amar Felicidades Meus parabéns Que sejam felizes Para todos sempre amém Felicidades Meus parabéns Que sejam felizes Para todos sempre amém Que sejam felizes Você saiu de casa Partindo bateu asas E voou Deixou os juramentos Que foram feitos no altar Separou E hoje na distância Só restam as lembranças Nada mais O sonho de um casal A vida conjugal Ficou pra trás Castelos demolidos Corações feridos Corações feridos Sem porquê Pessoas inocentes Sofrem lentamente Sem saber Seu filho olha a casa A noite sem você Com lágrimas nos olhos Fica sem entender Não sabe a razão Da cruel separação É um pesadelo É um pesadelo No seu peito A pura frustração Quer ouvir tua voz Olhar teus olhos Brincar na realidade Não ver sonhos Quer ter você aqui Quer ter você aqui Volte De onde estiver Volte Eu tenho fé Que tudo pode ainda Consertar Volte Com Deus Eu sei que vai E a sua casa Ainda pode ser Um lar de paz Castelos demolidos Corações feridos Sem porquê Pessoas inocentes Sofrem lentamente Sem saber Seu filho olha a casa A noite sem você Com lágrimas nos olhos Fica sem entender Não sabe a razão Da cruel separação É um pesadelo No seu peito É pura frustração É ouvir tua voz Olhar teus olhos Brincar na realidade Não ver sonhos Quer ter você aqui Quer ter você aqui Quer ter você aqui Volte De onde estiver Volte Eu tenho fé Que tudo pode ainda Consertar Volte Volte Com Deus Eu sei que vai E a sua casa Ainda pode ser Um lar de paz Volte Com Deus Eu sei que vai E a sua casa Ainda pode ser Um lar De paz De paz De paz De paz Já passaram alguns anos E está cada vez melhor O nosso amor, a nossa união A gente vai ganhando mais experiência Vai vendo o que compensa O que Deus uniu E acolhemos muitas flores Em nosso jardim Mesmo em meio a tantos espinhos Por muitas vezes o inimigo já tentou Quebrar o laço desse grande amor Mas sempre fracassou Pois foi Deus que nos uniu E esse amor jamais irá se acabar Cada vez aumenta mais O desejo e a vontade de te amar Eu e você Você e eu Para sempre vamos ser Um para o outro E por essa união Quero louvar ao Senhor Ninguém pode separar O nosso amor Já colhemos muitas flores Em nosso jardim Em nosso jardim Que nos uniu Que nos uniu Você e eu Você e eu Que nos uniu Para o nosso amor Que nos uniu Que nos uniu Que nos uniu Primeiro Deus criou O céu terra e mar Fez os sonhos tão bonitos Pra sonhar Pois a lua Vez a lua e os mistérios Do luar E o crepúsculo como fosse Um cortinado Que fez as gerações Até chegar em mim E me olhou do céu Quem sabe disse assim Vou colocar em sua vida alguém que possa te entender Alguém que você ama e que ame você E foi assim que aconteceu O nosso amor já estava escrito por Deus Então vou procurar brilhar em sua estrada como o sol do meio-dia Eu quero ser pivô da sua alegria Quero ser parte principal do teu sorriso E a cada dia ofertar-lhe um paraíso Também vou procurar ficar sempre ao seu lado Como o ar que te rodeia E ser sincero como o culto de uma ceia Te colocar sobre o calor do meu abraço Em minha vida você já ganhou espaço Vou colocar em sua vida alguém que possa te entender Alguém que você ama e que ame você E foi assim que aconteceu O nosso amor já estava escrito por Deus Então vou procurar brilhar em sua estrada como o sol do meio-dia Eu quero ser pivô da sua alegria Quero ser parte principal do teu sorriso E a cada dia ofertar-lhe um paraíso Também vou procurar ficar sempre ao seu lado Como o ar que te rodeia E ser sincero como o culto de uma ceia Te colocar sobre o calor do meu abraço Em minha vida você já ganhou espaço Ganhou espaço Ganhou espaço Espaço Ganhou espaço Ganhou espaço Ganhou espaço Espaço Ganhou o espaço Ganhou o espaço Já ganhou o espaço Ganhou o espaço Ganhou o espaço Sem medo Sem segredo eu vim dizer Te amo Minha declaração de amor É sempre a mesma onde for Não tenho medo de dizer Que amo você Ser um É o meu mundo e eu me sinto à vontade Felicidade Não foi obra do acaso Meu encontro com você Foi a bênção que Deus fez acontecer Minha declaração de amor Está nas notas da canção Está na luz do meu olhar Está no gesto de abraçar Nos segurar em suas mãos Minha declaração de amor É coisa que não vai ter fim É coisa que não vai ter fim Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Sou feliz porque te amo Minha declaração de amor Minha declaração de amor Está nas notas da canção Está nas notas da canção Está na luz do meu olhar Está na luz do meu olhar Está no gesto de abraçar Nos segurar Nos segurar em suas mãos Minha declaração de amor É coisa que não vai ter fim Agradecido a Deus estou Eu te amo E por onde quer que for E por onde quer que for Pra você eu canto assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Porque te amo Eu sou feliz Sou feliz porque te amo Eu sou feliz Sou feliz porque te amo Eu te amo Eu te amo Olhei o mar E vi que as ondas se quebravam na areia E a poesia que circula em minhas veias Me revelou que a areia ama o mar Não dá pra separar Olhei o céu E vi as nuvens circulando lentamente Aquela cena me mostrava simplesmente Que o céu e as nuvens estão juntos Não dá pra separar Igual você e eu Vi minha sombra ao meu lado ao meio-dia Vi o sorriso que não foge da alegria Vi as estrelas que se juntam ao luar Foi Deus quem fez assim O que ele faz se torna belo e perfeito E é por isso que aqui dentro do meu peito Ele fez com muito amor o seu lugar É bom te ter aqui Poder sentir o dor em mim De amar você É bom acreditar É bom acreditar Que Deus fez tudo para a gente Se conhecer Nem mesmo imenso mar Pode apagar Pode apagar a chama desse nosso amor Vou viver pensando assim Nossa história Deus já fez Que abenço Que abenço É bom te ter aqui É bom te ter aqui Poder sentir o dor em mim De amar você É bom acreditar Que Deus fez tudo para a gente Se conhecer Se conhecer Nem mesmo imenso mar Pode apagar a chama desse nosso amor Vou viver pensando assim Nossa história Deus já fez Que abençoa Nossa história Deus já fez Que abençoa Nossa história Deus já fez Quando estou distante de você Eu fecho os olhos pra te ver No pensamento A saudade dói no peito Não tem jeito, eu tenho que esperar Nosso momento Sei que a distância entre nós dois é muito grande Mas não pode separar Tuas vidas que se uniram por amor E pra sempre vão se amar Quando estou perto de você O tempo passa tão depressa que não dá pra ver Mas quando estou distante eu fico Sonhando com você E nesse vai e vem O nosso amor por Deus é protegido Até distante tu estás comigo No pensamento eu levo você Sei que você que vem Sei que você que vem Que Deus me escolheu pra uma missão Eu conto com a tua oração O que importa é nosso amor viver Quando estou perto de você O tempo passa tão depressa que não dá pra ver Mas quando estou distante eu fico Mas quando estou distante eu fico Sonhando com você E nesse vai e vem O nosso amor por Deus é protegido Até distante tu estás comigo No pensamento eu levo você No pensamento eu levo você Sei que você que vem Que Deus me escolheu pra uma missão Eu conto com a tua oração O que importa é nosso amor viver E nesse vai e vem E nesse vai e vem O nosso amor por Deus é protegido Até distante tu estás comigo No pensamento eu levo você Sei que você que vem Que Deus me escolheu pra uma missão Eu conto com a tua oração O que importa é nosso amor viver O que importa é nosso amor viver O que importa é nosso amor viver Estou sonhando com você Sempre pensando em você Estou sonhando com você Sempre pensando em você Quando falo de amor é porque sim Foi Deus quem fez brotar em mim Este sentimento tão lindo E esta é a melhor bênção Que um dia o Senhor Pôde conceder a mim e a você Amar, sorrir, desfrutar, vibrar e viver Cada momento de um grande amor Por isso Deus colocou em minha vida Alguém tão especial Para fazer parte da minha história Que foi escrita por Deus E esse alguém é você Meu grande amor Céu, terra e mar Sol e luar São testemunhas Que podem provar O quanto eu amo você Oh, não, não, não posso explicar Mesmo que eu pudesse dizer Palavras iriam faltar Você é a canção E eu sou o compositor A rima que faz os meus versos Falarem de amor Tema central da minha história Sempre presente na memória Eu ao teu lado perco a noção da hora Por isso Eu quero te amar em qualquer estação No trono, na primavera No inverno ou verão Quero estar ao seu lado Em casa no canto Eu não quero É solidão E quando a noite chegar Eu quero estar com você E quando o dia arranhar A Deus quero agradecer Por esse lindo presente Que Ele me deu Meu presente é você Você é a canção E eu sou o compositor A rima que faz os meus versos Falarem de amor Tema central da minha história Sempre presente na memória Eu ao teu lado perco a noção da hora Por isso eu quero te amar em qualquer estação No trono, na primavera No inverno ou verão Quero estar ao seu lado Em casa no canto Eu não quero É solidão E quando a noite chegar Eu quero estar com você E quando o dia arranhar A Deus quero agradecer Por esse lindo presente Que Ele me deu Meu presente é você Meu presente é você Meu presente é você 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 Eu 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 Tudo começou no olhar E nesse olhar surgiu um aperto de mão Ficou plantado na semente Do amor no coração Regada com muito carinho Esta semente nasceu Então se traz realidade O fruto da felicidade Entre você e eu Hoje estou feliz Ao teu lado Com você e com Bem acompanhado Deus me fez pra você E você nasceu só pra mim E assim, sempre assim O nosso amor não pode ter fim Nossos filhos Por você me amar Hoje sou feliz Estou feliz Estou feliz ao teu lado Nossos filhos Nossos filhos Nossa história é colorida Tudo isso e muito mais É Deus quem é Deus É Deus quem dá É Deus quem dá Eu me peço nos teus braços E você no meu abraço É por isso que eu canto Obrigado por você me amar Obrigado por você me amar Obrigado por você me amar Obrigado por você Minha pele é tua pele Meu olhar é teu olhar Somos dois em um gesto de amar Os meus sonhos são teus sonhos Minhas mãos são tuas mãos Somos duas vidas e um coração O poeta e a canção O acorde e o violão Ao teu lado não conheço solidão Feito rio e pescador Feito rosa e beija-flor Dependente de você Eu sei que sou Somos um Somos um Separar é impossível Quando amor é incomum Somos um Somos um Um troféu indivisível Nosso alvo é som Dois rios indo para o mesmo mar Dois caminhos indo para o mesmo lugar Nosso Deus nos fez assim União que não tem fim Eu sou parte de você Você de mim Somos um Somos um Somos um Somos um Separar é impossível Quando amor é incomum Somos um Somos um Um troféu indivisível Nosso alvo é solto Nosso alvo é solto Dois rios indo para o mesmo mar Dois caminhos indo para o mesmo lugar Dois caminhos indo para o mesmo lugar Somos um Somos um Eu te amo Nosso amor nasceu no coração de Deus Foi crescendo sob sua proteção Você é o que eu preciso pra alegrar o meu viver Você foi feita pra mim e eu fui feito pra você Quero estar sempre ao seu lado e ser feliz Eu te amo e pra sempre vou te amar Quero te aquecer no inverno, ser tua sombra no verão E em alto mar ser tua embarcação Eu ouvo a Deus por você Você é o presente que Ele me deu A Deus quero agradecer O que eu queria me acontecer Aconteceu o que é melhor pra mim, eu sei Eu te encontrei e sou feliz Aconteceu o que é melhor pra minha vida Minha querida É você que eu sempre quis Eu louvo a Deus por você Você é o presente que Ele me deu Você é o presente que Ele me deu Eu sou feliz, eu sou feliz Aconteceu o que é melhor pra minha vida Minha querida É você que eu sempre quis Minha querida É você que eu sempre quis Minha querida Minha querida Minha querida É você que eu sempre quis Minha querida Como é difícil explicar Como é difícil explicar Eu quero Eu quero apenas falar O quanto eu te amo e te quero Quero respirar o mesmo ar Que você respira Viver o seu mundo Trilhar tua trilha Trilhar tua trilha E ser tua fonte De inspiração Eu jamais quero ferir O teu sentimento Não quero estar fora Quero estar por dentro Sentindo as batidas Sentindo as batidas Do teu coração Estou de bem com a vida e o amor Não é sonho, é real esse amor Você lembra de mim e onde vai? Eu jamais te esqueço por onde eu for Todo dia a gente agradece Porque tudo foi plano de Deus Uma parte de mim é você, meu amor E outra parte de você sou eu Quero respirar o mesmo ar Que você respira Viver o seu mundo Trilhar tua trilha E ser tua fonte De inspiração Eu jamais quero ferir O teu sentimento Não quero estar fora Quero estar por dentro Sentindo as batidas Do teu coração Estou de bem com a vida e o amor Não é sonho, é real esse amor Você lembra de mim e onde vai? Eu jamais te esqueço por onde eu for Todo dia a gente agradece Porque tudo foi plano de Deus Uma parte de mim é você, meu amor E outra parte de você sou eu Uma parte de mim é você, meu amor E outra parte de você sou eu Outra parte de você sou eu Você lembra de mim é você, meu amor E outra parte de você sou eu Eu descobri que os humanos jamais vivem sozinhos Toda pessoa precisa de amor e carinho Quando Deus criou o Adão, viu que faltava emoção Fez uma linda mulher e pôs no seu caminho Quando eu nasci sei também que ele fez você nascer Pra que feliz ao seu lado eu pudesse viver Felicidade é conviver com você Felicidade é todo dia te ver Felicidade é sempre ter a certeza que não vou te perder Felicidade é segurar suas mãos Felicidade é sentir essa emoção Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração Eu descobri que os humanos jamais vivem sozinhos Toda pessoa precisa de amor e carinho Quando Deus criou o Adão, viu que faltava emoção Fez uma linda mulher e pôs no seu caminho Quando eu nasci sei também que ele fez você nascer Pra que feliz ao seu lado eu pudesse viver Felicidade Felicidade é conviver com você Felicidade é todo dia te ver Felicidade é sempre ter a certeza que não vou te perder Felicidade é segurar suas mãos Felicidade Felicidade é sentir essa emoção Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração Felicidade é conviver com você Felicidade é todo dia te ver Felicidade é sempre ter a certeza que não vou te perder Felicidade Felicidade é segurar suas mãos Felicidade é sentir essa emoção Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração Felicidade é entender que Deus fez você pro meu coração A vida com você se torna interessante Eu vivo a cada instante agradecendo a Deus O nosso amor é mais que ouro e diamante Eu vivo nos teus sonhos e você nos meus O coração não chora porque não é triste Felicidade existe no abraço seu Eu te faço feliz vivendo ao lado meu O amor é coisa linda entre você Não quero perder o amor que Deus me deu pra me fazer feliz Você é mesmo tudo que eu sempre quis Amo você Eu quero te amar Bem mais que uma velha, amo mel e a flor Mais forte que o sol em todo seu calor Amo você Sei que é possível sim Eu te amar assim E você viver pra mim Você O coração não chora porque não é triste Felicidade existe no abraço seu Eu te faço feliz vivendo ao lado meu Eu te faço feliz vivendo ao lado meu O amor é coisa linda entre você e eu Não quero perder o amor que Deus me deu pra me fazer feliz Você é mesmo tudo que eu sempre quis Você é mesmo tudo que eu sempre quis Amo você Eu quero te amar Bem mais que uma velha, amo mel e a flor Mais forte que o sol em todo seu calor Amo você Amo você Sei que é possível sim Sei que é possível sim Eu te amar assim E você viver pra mim Sei que é possível sim Eu te amar assim Que é possível sim E você viver pra mim Sei que é possível sim Sei que é possível sim Estou mais uma vez aqui pra dizer que te amo Quando estou distante é por você que eu chamo Porque sei foi Deus quem me ensinou te amar Dentro do meu pensamento é você quem mora E a solidão, eu sei, ficou de fora Pois na minha vida você tem lugar Tenho mais de mil razões pra ser feliz assim Você é um rio desaguando em mim Eu sou o teu mar que nunca vai ter fim Te amo amor como eu amo Não vou te esquecer Existe um tesouro em meu peito Eu sei que é você Pra cada pessoa que existe Deus fez alguém pra trazer companhia E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias O amor é como um brisa Tudo acalma, tudo sua vida O amor é como um rio manso Oferece carinho e oferece descanso O amor na verdade é uma dádiva de Deus E eu descobri Que a felicidade É o amor que existe Entre você Entre você e eu Tenho mais de mil razões Pra ser feliz assim Pra ser feliz assim Você é um rio desaguando em mim Eu sou o teu mar que nunca vai ter fim Te amo amor como eu amo Não vou te esquecer Existe um tesouro em meu peito Eu sei que é você Pra cada pessoa que existe Deus fez alguém pra trazer companhia E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias Te amo amor como eu amo Não vou te esquecer Não vou te esquecer Existe um tesouro em meu peito Eu sei que é você Pra cada pessoa que existe Deus fez alguém pra trazer companhia E pra mim você é esse alguém que enfeita meu Meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meus dias Eu vi Eu vi o amor que eu precisava Eu vi o amor que eu precisava Pra ser feliz E então pedi a Deus Eu vi o amor que enfeita meus dias E pra mim você é esse alguém que enfeita meu Eu vi o amor 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 que enfeita meu Nosso amor é lua cheia, que na escuridão clareia Te amo Feito a rima e a poesia, a canção e a melodia Somos assim Eu nasci só pra você e sei que você nasceu Pra mim Pra mim Somos assim Eu nasci só pra mim